Música Olá, meu nome é Marcos e eu estive no torneio de lançamento da 6ª coleção de Battlescines, a Iniciativa Vingadores Esse aqui é o segundo vídeo de uma série de 4 vídeos que eu fiz durante o torneio Esse se refere a terceira rodada do torneio Eu tive um problema na hora de gravar lá, eu perdi a segunda rodada E inclusive este vídeo, ele começa assim, pouca coisa depois do começo dessa rodada Eu tinha baixado já um, meu oponente tinha baixado um personagem já também em cena Mas ali em diante você vai conseguir acompanhar até o final Eu joguei de heróis e meu oponente estava de vilão Então, sem mais delongas, vamos acompanhar e ver o que aconteceu O desfecho desse embate heróis vs vilões da 6ª coleção de Battlescines Vamos lá pro vídeo O desfecho desse embate heróis vs vilões da 6ª coleção de Battlescines O desfecho desse embate heróis vs vilões da 6ª coleção de Battlescines O desfecho desse embate heróis vs vilões da 6ª coleção de Battlescines O desfecho desse embate heróis vs vilões da 6ª coleção de Battlescines O desfecho desse embate heróis vs vilões da 6ª coleção de Battlescines O desfecho desse embate heróis vs vilões da 6ª coleção de Battlescines O desfecho desse embate heróis vs vilões da 6ª coleção de Battlescines O desfecho desse embate heróis vs vilões da 6ª coleção de Battlescines O desfecho desse embate heróis vs vilões da 6ª coleção de Battlescines O desfecho desse embate heróis vs vilões da 6ª coleção de Battlescines O desfecho desse embate heróis vs vilões da 9ª coleção de Battlescines Amém. 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 Amém.